Música Zico, zico, centra vai mulher, faz o que tu gosta Joga a bundinha pro sorriso que ele gosta Joga a bundinha pro PH que ele gosta Joga a bundinha pro fechal vai vir que ele gosta É o seu sorriso da potagem Música Zico, zico, centra vai mulher, faz o que tu gosta Joga a bundinha pro sorriso que ele gosta Joga a bundinha pro PH que ele gosta Joga a bundinha pro fechal vai vir que ele gosta É o seu sorriso da potagem Música Música